Olá internet, aqui vos venho deixar uma curta opinião sobre o DJI Spark passado duas semanas de uso, onde acumulei cerca de duas horas de voo. Após a última atualização da app da DJI, do firmware do comando e até do próprio drone, o Spark, onde dizem haver algumas melhorias, deixei de andar tão receoso a voar. Supostamente, esta atualização, corrigiram o problema do Spark se desconectar do comando e iniciar o Return Home, que já me perdão um valendo susto, principalmente na praia. A grande melhoria foi no Gesture Mode, onde agora se pode iniciar o Active Track e começar a filmar em vez de apenas ser possível tirar só selfies. Selfies que também foram atualizadas e tiram agora o tamanho de 4K e não só Full HD. Com a atualização, também podemos configurar agora a distância a que queremos que os Quick Shots sejam feitos e podemos até modificar a direção no Circle e no Helix. O Drone, que continua a ser um dos meus Quick Shots favoritos, não me canso de ver estas imagens. No geral, continuo muito satisfeito e aconselho-vos a comprar a terceira bateria para o Spark. Com duas, fico sempre com a sensação que queria ter voado mais. Com duas, fico sempre com a sensação que queria ter voado mais.